Já pensou ser tão fã de um artista a ponto de colocar os nomes dos filhos em homenagem ao ídolo? É possível sim, um homem do Rio Grande do Sul largou tudo e veio para Goiás para tentar conhecer um cantor. Quer saber mais sobre essa história? Lucilio Macedo conta pra gente. Luiz Fernando Kel da Silva. A trilha sonora da vida desse técnico em manutenção você conhece bem. Ele não é um simples fã. Ele é o fã da dupla Leandro Leonardo. Entre pôsteres, matérias em revistas, fotos e discos de Vinícius está esse disco. Lançado em 1990, mas que Fernando só teve acesso em 94. E foi a partir daí que a admiração dele pelos artistas começou. Meu pai tinha um armazém no Rio Grande do Sul e o cara ficou devendo no armazém lá. A forma de pagamento do cara foi o disco. Então foi através do disco que eu conheci eles. Ele tem até Gibi da dupla, lançado em 1992. Tem o primeiro disco, tudo bem que está em CD, mas e daí? O objeto que ele mais aprecia é esse pôster, que imprime a frase da música Não Aprendi Dizer Adeus. É muito importante, sabe? Pelo dizer que tem e pelo jeito que os irmãos estão. O Fernando é apaixonado pela dupla e pelos filhos. Fernando, estas duas peças raras e lindas são as suas maiores alegrias? Com certeza. E isso aqui tem quantos anos? Cinco anos. E esse? Sete anos. Sete anos. Eu estou impressionado, Fernando. Uma homenagem maior do que essa aqui eu nunca vi. Eu vos apresento. Esse aqui é? Leandro. E esse aqui é o? Leonardo. Leonardo. Eu acho que essa é a maior homenagem que eu poderia prestar à dupla Leandro e Leonardo. O fã veio do Rio Grande do Sul e está em Goiás há dois anos atrás do grande sonho da vida dele. Meu grande sonho é o Leonardo saber desse carinho que eu tenho por ele. Eu levei o Luiz Fernando para ver o Leonardo, mas não prometi que seria o de carne e osso. Nós não queremos te apresentar um Leonardo de papel. A gente quer te apresentar o Leonardo pessoalmente. O que a gente vai prometer para você é que a partir de agora a gente vai se empenhar de verdade para realizar o seu sonho. Só Deus sabe no coração o desejo que eu tenho de largar uma família no Rio Grande do Sul. De vir para cá, para Goiás, para Rio Verde. Em busca de um sonho. Quando alguém me pergunta por que voltei, não precisa ver a parte de esconder. Diga que voltei porque te amo, que voltei porque te quero, estou louco por você.